Aqui também com a presença do companheiro Luiz Osvaldo, que tem uma missão grande nesse momento, que está disputando a prefeitura. Pedro Avelino. De Pedro Avelino. E com o companheiro Rui aqui, também quer deixar uma mensagem, fortalecendo aqui a importância da participação do Luiz Osvaldo nesse processo eleitoral. Você vê como é bom estar aqui em Fortaleza hoje, reencontrando o Luiz Osvaldo, depois de uma grande experiência no Banco do Brasil, no Ministério da Pesca, e agora volta para a sua cidade natal, Pedro Avelino, no Rio Grande do Norte, para dirigir uma cidade que precisa de mudança, está abandonada, anos de domínio da oligarquia. Então, pense bem você em Pedro Avelino. É 13, é Luiz Osvaldo, pela mudança e pela sintonia com o governo Dilma e o modo petista de governar. É 13, é 13, Luiz Osvaldo. Pedro Avelino, é 13, é 13.